Eu acho que o Joaquim Levi vai ter uma conversa com alguns senadores sobre a questão da convalidação de incentivos. Eu defendo a posição de votação aqui no Senado da convalidação dos incentivos. Se o governo quiser fazer alguma modificação, que não há muito espaço para isso, porque o texto está enxuto, inclusive discutido e aprovado com o CUNFAES, isso deve ser feito na Câmara dos Deputados. Lembrar que essa matéria, sendo votada no Senado, ela ainda vai para a Câmara dos Deputados. Portanto, há prazo para qualquer tipo de ajuste. Nós queremos votar esta semana a convalidação dos incentivos fiscais, como a sinalização para o setor produtivo brasileiro e também para o Supremo Tribunal Federal, que aprecia essa matéria. Mas ele vai lá na CMO também, né, pedir? Ele vai lá na CMO conversar sobre política econômica para o futuro. O senhor espera que já anuncie algum sentido? Não, não, não. Eu acho que ele vai mais ouvir. Ele não é o ministro ainda nomeado, ele só é indicado. Eu acho que ele vai ter cuidado de se colocar. Na verdade, nós temos um ministro de fato e um ministro de direito. Então, é preciso ter cuidado nessa transição. E eu acho que ele tem bastante experiência e bastante jogo de cintura para conduzir essa audiência de uma forma bastante positiva.